E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4, 29. Você conhece a Deus? Se Adão o conheceu como um pai amado, se Abrão o conheceu como um amigo, se Moisés o conheceu como um redentor, se Davi o conheceu como seu pastor, se Daniel o conheceu como domador de leões, se Maria Madalena o conheceu como aquele que quebra cadeias, com certeza você e eu podemos conhecê-lo também. N-Gram Lopes.